Ah não! Chega! Chega! Eu rapaz na porrada mesmo com esses caras, pico... Enchendo o saco, pico... É isso aí galera, Marshall Classics na área, trazendo aí os grandes reviews clássicos de todas as épocas, sistemas variados aí para que vocês possam entrar na nostalgia, você que está entrando no canal pela primeira vez, tem sessões aí todas separadas com vários sistemas, para que você possa encontrar vídeos aí mais fáceis de jogos que você provavelmente já jogou na sua infância, adolescência e juventude aí, ok? Então não esqueça também de você me ajudar, cara, com seu like, com seu joinha aí, compartilhando os vídeos também, para ajudar na divulgação do vídeo e do canal, ok? Se você curtiu, é claro. Vamos lá, esse jogo aqui, cara, é o antecessor de Double Dragon, estou fazendo um re-up dele, é um vídeo que eu já fiz no canal, mas não ficou muito legal. Ficou um vídeo mais de gameplay, estou refazendo e trazendo aí para vocês, galera. O jogo é Renegade de 1986, produzido pela Taito, né? É a versão americana, né? Tem duas versões, é a versão japonesa, eu vou falar o nome dessa versão aqui, cara, só uma vez, tá? É o nome da versão japonesa, eu só vou falar da agora para frente Kunyukun, porque senão eu vou ficar tropeçando essas letras aqui, galera. E o nosso amigo Samurai Nihon, provavelmente vai sair um comentário beleza dele aí, ele pode nos ajudar depois com essa questão da tradução e da linguagem. Aproximadamente, pelo que eu pesquisei aqui, Samurai, dá a ideia de ser um cara de sangue quente, é um pavio curto chamado Kunyukun. Então, é mais ou menos essa tradução, mas você aí que entende mais dessa questão aí dos kanjis, você pode falar para nós aí depois a respeito disso, se você também tiver a informação. Mas então, galera, ele é um antecessor de Double Dragon, produzido pelo mesmo designer de Double Dragon, chamado Yoshihisa Kishimoto. Ele, praticamente, ele se considera o pai dos beatin'ups, e esse jogo aqui vai ser muito importante para essa história dos videogames, porque ele vai definir mais ou menos esse gênero a partir daqui, porque existiam jogos de lutas antecessores. Mas esse aqui, você vai ter características que, vamos dizer, que estabeleceu esse estilo de game, principalmente, por exemplo, os inimigos tomarem mais hit e não morrerem naquela mesma hora, ou seja, tomar mais pancada. Isso se definiu no gênero beatin'up através disso. E outras características também que você vai notar. Então, o Yoshihisa Kishimoto, ele fez o design desse game e também virou série o personagem desse game, que chama Kunio. E você vai perceber que a série Kunio é composta por vários games aí, por exemplo, como Super Dodge Ball, que, na verdade, me falaram na época que é um jogo parecido com a nossa queimada aqui de bola. Só que eu nunca joguei ele assim a sério, acho que eu entrei nele uma vez só. Então, galera que sabe melhor desse jogo, pode postar aí informações a respeito desse jogo. Mas tem vários aí dessa série Kunio-kun. E o Kunio virou, vamos dizer, o mascote da Técnicos do Japão. E então, lançando essa série de jogos com o Kunio. Olha, a versão americana eu joguei primeiro no arcade, depois eu joguei também no arcade a versão japonesa. Todas duas eu encontrei na minha cidade em tempos e em épocas diferentes. E até que quando eu peguei a versão japonesa, que eu já tinha jogado a ocidental, eu achei estranho. Porque eu falei assim, pô, cara, o jogo é o mesmo, mas tá com uns negócios diferentes aqui. As roupas, o que será isso? Porque eu não entendia nada desse negócio de versão japonesa e nem versão americana. Mas olha só, a versão americana, ela foi inspirada, as roupas foram trocadas dos personagens japoneses. E os backgrounds também do cenário, alguns deles foram trocados. E ela, essa versão americana, foi inspirada no filme The Warriors, de 1979. Um filme desse de gangue, né? Dos anos, finalzinho da década de 70 e 80 aí, né? Muitos filmes retratavam as gangues dessa época. Então você vai ter a inspiração, principalmente das roupas, em cima desse filme, que eu não assisti. E o objetivo do jogo é você enfrentar essa gangue e salvar a sua namorada. Isso na versão americana, lembrando também de Double Dragon. Mas na versão japonesa, não é namorada, cara. Na verdade, é um grupo lá da escola que toda hora um amigo do Kunio, que se chama Hiroshi, apanha lá na entrada do colégio, cara. Toda hora tem gente lá apanhando, cara. Começa com um soco, depois as mulheres chegam, dá pancada, dá bolsada. Depois, até aparecer uns caras lá com os fincos, velho. E dar essas fincadas nos caras, pode matar na hora, se você tomar, porque você vai enfrentar esses caras também. E depois, se você conseguir vencer o boss final, você vai ganhar só um aperto de mão do seu amigo e o pessoal lá batendo palma pra você, porque você vingou lá a turma toda. Eu, particularmente, prefiro a versão americana nesse caso. Salvar a namorada, você ganha um beijo dela. Acho que é melhor. E aí, nós temos, então, as variações nas roupas, que a versão americana é esses coletes, estilo gangue. E a versão japonesa é uma roupa toda recatada. Você vai ver lá a diferença das mulheres. Eu vou trazer uma palinha das duas versões pra você ver. Mas eu vou fazer o gameplay de um crédito da versão americana, que foi a versão que mais chegou aqui pra gente. E depois eu vou dar uma palinha aí na versão japonesa pra vocês notarem um pouco essas diferenças. Saiu versão pra tudo quanto é sistema da época de computador e saiu também uma versão pro NES e pro Master System. No NES, o personagem aí chamava Mr. K. E depois houve versões americanas que, na verdade, o cara chamava Alex. E aí, cara, isso aí vai variando mesmo de acordo com a região. Ok? Então é isso aí, galera. Vamos para o gameplay de Renegade e depois uma palinha na versão do Kuniukun. Vamos lá! Vamos começar! FIGHT! Isso aí, galera. Então estamos aqui com a versão americana de Renegade. Vamos fazer um gameplay aqui rápido. Cinco. Good luck, kid. Crédito aqui. É isso aí. Então tem lá Good Luck, Kid. As vozes digitalizadas, né? A versão japonesa também tem. Ficou parecendo um pouquinho lento, galera. Mas ainda, você mata os dois inimigos e ele já fica normal. Acho que isso é um problema na emulação. O negócio é trazer todo mundo aqui pro parapeito aqui e detonar com eles. Manda 10 lá embaixo, porque o tempo é curto. Você não pode ficar brincando aqui. Tchau. Vamos todo mundo morrer. Você também, chefe. Tchau. Chegou 3, o mestre já vem, que vem louca lá. Pra lá. Ixi. Prenda aí. Toma. A marca registrada de Renegade, Kuni Kuni, é o seguinte, cara. Você fazer isso aqui, ó. Ver se vai dar... Ai, caramba. Dá pra lá. Pô, cara. O cara me pegou, velho. Saco, porra. Dá pra você ver, cara. Calma, meu filho. Aí, agora você senta nele lá, ó. Dá pancada. O mestre, você só pode fazer isso quando ele estiver fraco, viu? E cuidado, se ele estiver forte, você for sentar nele perto do parapeito, ele te joga lá embaixo. Aí você morre. Beleza. Agora tem que detonar as motos. Ah, cara. Que isso, velho. Vem cá de novo, palhaço. Olha lá, cara. Não é possível, hein. Olha lá, cara. Errei. Aqui pro cantinho, aqui. É esses caras aqui. Nossa, cara. E pior que você tem que ser rápido, velho. Porque depois que você detona as motos, tem a gangue todinha pra você pegar. Ah, que isso, cara. Mas que merda, velho. Fica de novo. Aí, ó. Olha lá. Ô, meu filho. Por que você não chutou? Ainda falha, essa porcaria. Ô, praga. Viu, cara? Mas eu peguei outro aqui. Calma, praga. Ah lá, cara. Vem mais um. Vem, 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 vem. Nossa, cara. Agora ficou rápido, velho. Ah lá, velho. Que isso, cara. Não, mas eu tô muito ruim nesse trem aqui, velho. Ô, praga. Agora tem que um minuto pra pegar esses caras. Vai todo mundo tomar banho. Nossa, cabeleira de vocês aí. Tá tudo fedendo. Vamos tomar banho. Olha lá, cara. Começa a errar. Tchau. Mais um aí. O jeito mais fácil de você matar eles nesses dois primeiros estágios é aqui, galera. Ah lá, velho. Toma, praga. Cadê o outro? Vem cá. Principalmente se você puder pegar os que tem cano, é melhor ainda, né? Tchau. Agora o mestre já vem. Nossa, cara. Isso, seu praga. Chega por trás. Nossa, ele tá enrolado. Não pega o mestre. Não, não... Ah lá, cara. Tem 16 segundos. Ah, que praga. Ah, não deu tempo, cara. Ah, mas que saco, pô. Merda, cara. Agora eu vou ter que pegar essa gank tudo de novo. É um negócio que você faz aqui, ó. Você vai e volta. O mestre é mais forte, velho. Ele não cai de primeira, não. Ah, não. Chega. Chega. Agora o pai na porrada mesmo com esses caras. Enchendo o saco. Morre, praga. Uh, cara chato, pô. Aí já perdi uma vida, já. Pô, agora as mulheres, velho. As loiras você deixa. Pega essas de porrinha de primeiro. Porque elas são mais fortes. As loiras é só você passar em cima dela as mortes. Isso, meu filho. Vem cá, meu filho. Agora é o seguinte. A mãe dessa mulher aqui, você não pode dar soco nela, não. Você morre, mas de acordo. Você afasta dela, da pesada ou voadora. Voadora é melhor ainda. Calma, minha filha. E correu. Véi, se essa mulher te pegar, principalmente a versão japonesa. Essa aqui até que não, cara. Mas fala um negócio lá em japonês, velho. Eu vou ver se eu consigo fazer isso na versão japonesa lá. Vou mostrar pra vocês. É, e no fliperamo você já viu. A gente ficava tirando sarro. Parece que ela fala assim. Vai mexer comigo, ó. Depois eu vou tentar mostrar isso pra vocês. Essa aqui não. É a versão americana. Ela não fala. Ela fala outra coisa. Já era. Ela morre com o som dos caras, velho. Ai, ai. Pronto. Agora é a hora dos carecas com os fincos, velho. Isso aqui é uma só. Você já faz pro saco. Ah, o que, meu filho? Nossa, cara. Quando pega no colarinho ali, você chega por trás, velho. Nossa. Esses caras, uma fincada só já era, velho, galera. Esse aqui é o estágio, talvez, um dos mais difíceis. Ah, olha lá, cara. Pior que você fica dando pancada, velho. E ele... Ah, mas que coisa, velho. Tomei uma porretada aqui. Saco, porra. Pior que você tem que começar tudo de novo, velho. Tenta afastar o máximo possível. Porque esses aqui, pelo menos, eles não correm. Não, o cara levantou, velho. Pronto. Nossa, velho. Esse fica louco, velho. O problema é que eu não vou conseguir passar o Messi, não. Porque o tempo... O tempo não muda. Ah lá, eu tinha que ganhar tempo aqui, cara. Quando eu for para fora, eu não ganho tempo. Eu só ganho tempo se eu morrer agora. E agora eu tenho que pegar mais três carecas e o mestre que tem arma. Você imagina. Lembrando também... Caramba. Toma cuidado com ele, galera. E os outros que chegam por trás, né? Uh! Nossa, cara. Mas é difícil, viu, galera? Nossa, cara. Ah, caramba, velho. Olha lá. Faltava dois pauzinhos para me matar esse miserável, cara. Pô, galera. Eu não consegui. Eu vou tentar agora na versão japonesa. Eu já vou já para os estágios das mulheres lá, para vocês notarem a questão das roupas. E depois eu vou tentar fechar na versão japonesa, se eu chegar no último mestre, ok? Mas, galera, eu estou vendo aqui só para mostrar para vocês aqui a parte do colégio. Eu já estou na fase das mulheres. Toda hora o Hiroshi toma a pancada das mulheres. Olha para você ver a diferença das roupas, velho. Olha a voz, velho. Gravata. Oh, praga danada essas mulheres, velho. Aqui não tem loira, cara. Tem uns medos de cabelo vermelho. Pô, galera. Eu estava esquecendo aqui. Vou deixar ela me pegar. Vou mais para trás aqui. Vou tentar pegar ela aqui. Para ela falar o... Vai mexer comigo. Quer ver? Eu vou... Pior que o tempo meu está acabando. Eu vou tentar tirar a energia dela mais. Agora eu vou deixar ela me pegar. Olha para vocês verem. Pior que eu quase me matou nessa brincadeira, velho. Ah, não. Ela vai matar aqui, cara. Eu tenho oito segundos para... Isso aí, galera. Estamos aqui entrando no último boss de novo. Vamos ver se eu consigo passar ele agora, né? Na versão japonesa aqui. Não, velho. Dá para ficar... Olha para você ver, cara. Que praga. Olha para você ver, cara. O problema é esse. Ah, caramba, galera. Não deu para pegar, não. Uma mancada demais aqui. Infelizmente, não consegui passar o mestre final. Não dei uma mancada. Duas mancadas feias aqui. Mas, galera. Espero que vocês tenham curtido, cara. E... Quem gostou, me ajuda aí com o seu like. Vai subir o vídeo do Arcade aí com mais um vídeo do canal. E até a próxima, galera. Valeu mesmo. Até mais. Tchau.